Bom dia meus queridos, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da série do Martelete de Pedal. Se você não assistiu nem o primeiro nem o segundo vídeo, recomendo que você vá assistir. Os links pro vídeo 1 e pro vídeo 2 estarão no card e também na descrição desse vídeo aqui. Enquanto eu mais os pedaços de vergalhão, porque ele posteriormente vai ser a conexão das minhas molas, eu peço aos senhores que me sigam no Instagram. O arroba vai estar aí na tela e o link pro meu Instagram, o primeiro da descrição. Mas enfim, chega de merchan. Com o vergalhão já medido, eu vou levar ele pra minha amostra de ferreiro, que eu inclusive já estou aqui no canal, o link vai estar no card, pra dobrá-lo. Depois de dobrado eu vou prender ele na minha amostra e limpar ele com a escova dessa nem esmerilhadeira, pra que não fique nem tinta velha nem ferrugem nele. Já que o próximo passo vai ser soldar ele na base do martelete. Então eu coloco ele num lugar com a ajuda de esquadras magnéticos, uso um martelinho pra deixar ele bem alinhado com o topo do meu poste, com o topo da base do meu martelete. E nesse caso também usei um sargento pra garantir que o metalão tava contactando toda a superfície do meu vergalhão. E com tudo já muito bem posicionado, eu saí ponteando. Pra pontear eu usei o eletrodo de 73 e depois passei vários cordões de 70 a 18, pra garantir que essa solda não vai quebrar nunca. Depois disso eu limpei a escora da solda com a escova de asneza e esmerilhadeira e cortei o excesso com o disco de corte. Com o conector de mola já pronto, eu decidi começar a trabalhar no que vai ser o pedal do meu martelete, que pedal, e pra isso eu decidi usar esse pedaço de metalão, que é um pedaço bem longo, e eu acho que o metalão é de 3 polegadas por 1 polegada. Eu tava marcando a altura pra fazer um furo na base do martelete, pelo qual eu ia passar um pino que ia servir de pivô pro pedal do martelete. Só que a ideia de furar esse metalão acabou não dando muito certo, então essa medição foi completamente sensível. O que não é completamente sensível, todavia, é colocar todo esse conjunto em cima da minha bancada. Por mais que dê bastante trabalho mexer isso, principalmente dentro da minha oficina, que é um pouco apertada, vale a pena fazer esforço este, porque é muito mais fácil soldar as coisas quando elas estão na altura da sua bancada. Soldar as coisas na vertical é muito difícil, né, só elas ficam muito ruins, e esse é um projeto que não pode se dar ao luxo de ter soldas mal feitas. Mas enfim, né, depois dessa perda de tempo, desse gasto de broca, nós vamos fazer algo de fato útil, que é colocar o martelete de pé. E depois de colocar ele de pé, eu vou usar um pedaço de metalão pra apoiar a marreta, pra que o peso da marreta não fique forçando o conjunto da cruzeta, que é o pivô do meu martelete. E antes de trabalhar na parte fixa do pedal do martelete, eu preciso limpar as barras que serão a parte móvel, pra que eu possa me basear nelas antes de fazer a parte fixa. Então com a escova de ácido na esmerilhadeira, eu limpo a tinta velha desses metalons, e depois traço nelas a largura, ou nesse caso o diâmetro do pino que eu vou usar pra fazer o pivô, e nesse caso um ponteiro de britadeira. E com esse desenho já feito, eu vou cortar usando o disco de corte na esmerilhadeira. E pra garantir que as duas metades vão ser exatamente iguais, eu vou usar uma metade já cortada, como padrão, pra desenhar o corte na outra metade. E aí vocês estão vendo o que eu vou usar pra fazer a parte fixa do meu pivô do pedal. É simplesmente um pedaço de cano com a parede meio grossa. Então eu coloco ele no lugar com esquadros magnéticos, e depois checo com o esquadro normal pra ver se ele tá em... esquadro. E depois eu vou soldar ele muito bem soldado no lugar. Tomando bastante coisa pra não furar o cano. Se eu furar o cano, eu vou soldar o pino que tá dentro dele, nele, tudo vai ficar travado, não vai funcionar, eu vou perder a peça. Então solda, mas solda com bastante cuidado. Com o cano já soldado à base, eu vou colocar o pino dentro dele, e encaixar o metalon que eu vou usar pra fazer o pedal no pino. Exatamente no corte que a gente fez nele mais cedo. Se você tiver cortado direito, esse encaixe vai ficar bem justo, e depois é só ir passando o cordão e solda em tudo. E com a parte fixa do pedal já soldada, tá na hora de jogar o martelete de volta pro chão. E aí vocês podem ver que eu já tô colocando o martelete em cima de uma tábua de madeira, que na realidade são duas tábuas coladas lado a lado. E com o martelete em cima dessa tábua, eu vou traçar o perfil das bases de cada uma das partes do martelete. Depois disso, eu coloco a tábua em cima da bancada, dá uma limpada nela porque ela deve tá com bastante poeira, já que é uma tábua de madeira bem antiga. E usando uma outra tábua exatamente igual, as que eu coloquei lado a lado, eu vou fazer dois espaçadores que ficarão embaixo das duas bases do martelete. E esses espaçadores vão me dar uma gordurinha a mais, e vão me permitir parafusar todo o conjunto do martelete, no caso do metal e das bases, na base de madeira. E eu imagino pelo menos que tudo parafusado no lugar vai deixar o conjunto muito mais estável. Mas enfim, traça tudo e depois corta. Nesse caso eu tô cortando usando uma maquita, mas você pode usar um serrote, uma serra circular, o que você tiver. E com as tábuas já cortadas, eu vou tentar arrepiar um pouquinho a fibra da madeira, assim como limpar a superfície das tábuas. Pra isso eu vou usar uma escovinha de aço, e vou simplesmente escovar todas as superfícies que serão coladas. E falando em colar, para colar as tábuas eu vou usar cola de madeira, é o que eu tenho aqui em casa, e eu imagino que cola pra madeira seja bom, né, em madeira. Então passa bastante cola em todas as superfícies, depois espalha com os dedos, posiciona tudo no lugar, coloca um pedaço de aço bem pesado em cima da peça pra fazer pressão, dá umas marteladinhas pra garantir que tudo tá muito bem alinhado, depois esquece, deixa secar completamente. Mas pela magia da edição, vamos trabalhar agora nessa cantoneira de uma polegada, que eu vou cortar em duas barras, cujo comprimento é exatamente a distância entre os dois metalões do meu martelete. Eu também vou limpar essas cantoneiras usando a escova de aço na esmerilhadeira, e depois vou montar todo o conjunto do martelete a seco. Nesse momento aqui é importante tomar bastante cuidado, pra garantir que tudo tá muito bem alinhado, porque essa é a posição que o martelete vai estar no seu estado final, porque o próximo passo vai ser soldar a cantoneira ligando os dois metalões do martelete. Então eu prendi os dois extremos da cantoneira em seus respectivos lugares usando esquadros magnéticos, e saí soldando tudo, tomando bastante cuidado pra garantir que tudo esteja bem reto e alinhado. E é óbvio que se eu cortei dois pedaços de cantoneira, eu vou soldar os dois lados do martelete, né? Agora, com as cantoneiras soldadas eu sei que nada do conjunto vai se mover, então eu vou começar a pensar em como parafusar todo o conjunto na base. Por isso eu procurei dentre as minhas brocas, aqui é exatamente o diamante do parafuso que eu quero usar, que tem alguns aqui sobrando. E com a broca correta já separada, eu vou usar uma função de centro pra marcar onde eu vou fazer os furos pra que a broca não fique dançando, e depois eu vou de fato furar. E lembrando aos senhores, se essa parte do martelete não lhes é familiar, é porque vocês não assistiram a primeira e a segunda parte dessa série. Então lembro-vos que o link do primeiro e do segundo vídeo estará no card e na descrição. Mas enfim, depois de furar a base da bigorna do martelete, eu vou furar a base dessa outra parada aí que eu não sei como chama, e vou sair parafusando absolutamente tudo o que eu não vou mostrar pra vocês, porque não tem a menor graça, né? Inclusive as situações de parafusadeira aí. Diga na Zavé aqui, pra limpar esses cantos difíceis de acessar, eu recomendo que isso use o estecador de cabelo. E agora com todo o conjunto já arrematado, eu posso começar a pensar em finalizar o pedal, por isso eu vou cortar esse pedaço de metalão aqui. Também vou cortar esse pedaço de barra de meia polegada, que já está curvada por algum motivo. Essa parte vai ser a conexão das molas na marreta. Só dei mais uma fechadinha nessa curvatura dela, e depois limpei tudo com a escova de aço e cortei ela no tamanho correto. E com essas peças cortadas, vamos finalizar o pedal. Primeiro de tudo eu vou passar a parte móvel do pedal por dentro do cano que está soldado na base do martelete, e depois vou encaixar o outro metalão, que é mais ou menos a outra metade do pedal, por assim dizer. E vou começar soldando exatamente aí, depois eu vou levantar todo o conjunto do pedal pra conseguir soldar por debaixo. Se lembre que essa parte vai ter que aguentar bastante força, porque, né, nós vamos pisar, é um pedal, então essas soldas têm que ser fortes. Tanto essas soldas como todas as outras desse projeto, né, como você já bem sabe. E é por isso que eu vou soldar uma barra maciça, nesse caso um ponteiro de britadeira ligando as duas metades, os dois metalões do pedal. E eu vou posicionar essa barra o mais próxima possível que eu conseguir da base da bigorna do martelete. E eu explico o porquê um pouquinho mais pra frente. Agora eu vou soldar esse pedaço de metalão que nós cortamos agora há pouco, na porção onde de fato meu pé vai estar do pedal, que é logo após a base da bigorna. Agora eu vou soldar outra conexão das molas, a conexão que vai ficar na marreta, e pra isso eu vou usar essa barrinha curvada que eu cortei agora há pouco. Vou passar por dentro das molas, e vou posicionar ela de modo tanto quanto arbitrário no braço da marreta. Acabei cortando elas fora e ressoldando um pouco mais próximo ao pivô, que acabou de ser um martelete muito melhor, mas as imagens servem pra ilustrar. Mas enfim, é o primeiro ponto aí com o 6013, e óbvio que eu fiz a soldagem de fato com o letro do 7018, porque essa parte como muitas outras vai ter que aguentar muita força. Aqui eu tô aproveitando que eu tenho um pouquinho de corda pra ligar o braço da marreta ao pedal, pra saber mais ou menos aonde eu vou ter que soldar a corrente que eu de fato vou usar pro projeto final. Isso vai me ajudar a evitar erros, como por exemplo o erro que eu cometi na hora de soldar a conexão das molas do braço da marreta. E é com isso que eu vou de fato ligar o pedal ao braço da marreta, um pedacinho de corrente de moto. Um pedacinho não, um pedação. Eu vou dar uma escovada bem grosseira nela, que eu vou limpar de fato muito bem as partes que serão soldadas, que são as extremidades da corrente. E eu quero lembrar os senhores que essa solda vai ser da cabeça. O objeto a ser soldado vai estar acima da minha cabeça, que é justamente a parte de baixo do braço do martelete. Por isso eu levantei um pouco o martelete pra que a solda ficasse um pouco mais na vertical. Como o martelete já é um pouco erguido, eu vou começar a soldar. Depois eu vou limpar muito bem com a escova de aço e cortar fazendo cordão em cima de cordão. Depois soldando com o 7038 até que a solda fique muito bem presa e muito segura. E lembra que eu falei que essa barrinha maciça aí do pedal tinha que ficar o mais próximo possível da bigorna? É justamente por causa disso, é nela que eu vou soldar a corrente. E nesse caso, quanto mais próxima a conexão da corrente estiver do meu pé, ou seja, por mais instante estiver do pivô, do pedal, melhor, menos força eu vou ter que fazer. E com essa corrente já soldada, a parte utilizável, a parte útil, a parte móvel do martelete está finalizada. A única coisa que falta pra eu conseguir forjar usando esse martelete é uma bigorna, e é isso que eu vou fazer usando essas pecinhas aí. O plano inicial pra bigorna do martelete era usar aquele tijolo de aço que eu usei pra fazer a bigorna de extintor de incêndio. Inclusive o link pra esse vídeo vai estar no card e na descrição. Mas infelizmente eu não consegui cortar a chapa, porque ela é uma chapa de 3 polegadas de aço carbono muito duro. Então essa bigorna vai ficar pra próxima, porque eu tive que fabricar uma com o que eu tinha em mão. Então usando essa engrenagem grandona aí, que constantemente é exatamente da altura que eu queria que a minha bigorna tivesse, eu vou fazer o corpo da bigorna. A parte que vai entrar no furo quadrado do meu martelete, eu fiz usando o ponteiro de britadeira. Esse ponteiro de britadeira, por algum motivo, esquadrejava na ponta e ficava exatamente com 1 polegada. O que foi uma coincidência bem legal, chegou em ótima hora, e que me permitiu pontear tudo junto logo no martelete, o que me garante que tudo vai estar muito bem alinhado no fim das contas. Óbvio que eu vou pontear ali no meu martelete, mas depois vou soldar direito na minha amorta, né? E solda embaixo também, porque essa bigorna vai ter que aguentar repetidas porradas de uma metro e 10kg. Depois disso eu vou usar um disco de desbate na minha esmerilhadeira pra limpar as soldas e pra aplanar essa parte de cima da minha engrenagem bigorna. Depois eu vou posicionar todo esse conjunto em cima da mola, que eu cortei agora há pouco, e vou soldar tudo muito bem soldado. Eu vou começar simplesmente ponteando, e depois eu vou passar cordões sobre cordões de solda pra garanter que tudo esteja muito bem preso. E com tudo já soldado, só me resta limpar tudo com a escova de associação de esmerilhadeira, e também quebrar, arredondar um pouco as quinas do que agora é minha bigorna, pra que essa bigorna não marque as peças quentes na hora que eu for forjado no meu martelete. E com a bigorna finalizada, eu tava pronto pra arrematar todo o conjunto pro martelete e finalizar o projeto, mas eu achei que ele tava um pouco leve demais. Então eu aproveitei o recheio da minha bigorna de extintor, que era basicamente recorte de aço, ferro fundido, pedra e areia, e deixei secando no sol por diversos dias pra que a areia ficasse muito seca, e isso pra garantir que a areia é molhada ou úmida não vai enferrujar meus metalons por dentro. Enchi os dois metalons verticais da base do meu martelete, e depois soldei a chapa com furo de 1 polegada na base da bigorna. E depois disso, eu me restou levar o martelete pra lugar onde ele vai ficar, que é a minha forja, porque ele estava finalizado, o projeto estava finalizado, bastante pesado e pronto pra ser usado. A última coisa que eu fiz, por questões mais estéticas também, pra evitar que ele enferruje precocemente, foi pintar ele com tinta preta. Essa parte do processo eu não mostrei pra vocês, porque foi literalmente só eu pintando ele com tinta preta, não tem o menor segredo, mas chega de falação, eu tô muito empolgado pra testar esse bichinho, eu tô louco pra forjar com ele, então vamos colocar o abafador e amassar umas latinhas, já que tá chovendo muito aqui no Natal, eu não tô conseguindo acender a forja. Eu comecei testando o quão controlável era a marreta, porque a marreta é muito grande, então eu imaginei que ela fosse bater muito forte, independente da força que eu colocasse no pedal, e de certa forma não tava certa, ela bate muito forte, mesmo sem colocar muita força, mas ela ainda é surpreendentemente controlável. Eu ainda tô pegando as mães do martelete, e aí tem sim umas técnicasinhas que aumentam a eficiência dele, como por exemplo, quando você quer dar uma martelada realmente muito forte, colocar o peso do seu corpo no pedal, pra que o martelo não suba, e outras manhãzinhas que eu vou aprendendo ao longo do tempo, e não se preocupe, qualquer smartelete vai aparecer em praticamente todos os vídeos aqui pra frente, então eu vou aprendendo o que ele tiver pra me ensinar, e passando pra vocês. Mas é isso meus amigos, se você não gostou deixa o deslike, se você gostou deixa o like, se você gostou muito, considere se inscrever no canal, me ajuda bastante, em qualquer uma das situações, comenta aí embaixo o que gostou, não gostou, ou sugestões pros próximos vídeos. É por aqui que eu fico meus amigos, e valeu!